Receberam comendas ontem. Ah, que ação bonita! Ó, Vanessa Braz acompanhou esse momento de muita emoção e a gente vê agora na tela. As comendas foram entregues no início da tarde dessa segunda-feira no Comando-Geral da Polícia Militar em João Pessoa. Elas são um reconhecimento de três ações solidárias realizadas por policiais. No vídeo é possível ver o socorro prestado pelo Sargento F. Alexandre. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira no bairro das Indústrias, quando uma criança recém-nascida teria engasgado com leite materno. A criança já chegou toda molinha, já ficando vermelha, praticamente sem ar. Então, diante de toda aquela situação, a gente teve que pedir muita graça a Deus, porque eu acredito piamente que foi o nosso Deus que guiou minhas mãos e deu a condição, a tranquilidade para que a gente fizesse a manobra e restabelecesse a respiração da criança. Outro caso semelhante aconteceu no bairro Portal do Sol, com uma bebê de quatro meses, socorrida pelo soldado do Nascimento, que estava na viatura com uma operação Impacto. Foi um momento muito delicado para nós, como seres humanos, sabendo sim da técnica a ser usado, dominando sim a técnica. Porém, é uma situação muito delicada, porque traz ali emoção, traz ali sentimento, acima de tudo. E queremos, acima de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade de ser um instrumento e salvar pessoas, porque isso é o nosso dever, salvar vidas. O outro caso aconteceu em Cajá, com policiais da 6ª Companhia do BOP, de Patos, dessa vez com uma criança autista em crise. A mãe ao ver a viatura, a criança estando no braço bastante agitada, ela já veio encostando, porque a criança estava estendendo os braços para a viatura. Aí eu abri a porta, já fui pegando, colocando no braço, aí perguntei, né, o que foi, né, ele está um pouco agitado. Aí fiquei brincando com ele, né, a gente deu um cheiro nele ali, colocou ele para mexer um pouquinho na viatura, a família pediu para tirar foto, e posteriormente, após se acalmar um pouco, a família seguiu a viagem. Aí chegando em Patos, a mãe publicou nas redes sociais, agradecendo, né, nossa atenção com o filho dela, que estava muito agitado durante toda a viagem. E após o contato com a gente, brincar com a gente, ele dormiu o restante da viagem, e posteriormente também dormiu a noite toda. Aí isso foi algo que ela disse que chocou, porque nunca vi ele tão calmo e também chegar em casa dormir a noite toda. E a gente posteriormente manteve contato com ela, e vamos manter o vínculo de amizade com a Amaro, que é uma tanta polícia militar. As comendas são um reconhecimento do trabalho solidário, que tem a mesma importância da repressão policial. Nós estamos aqui reconhecendo e celebrando as vidas que foram salvas por esses policiais, e demonstrando claramente que nós não apenas fazemos um trabalho de confrontamento à marginalidade, sejam em ocorrências onde geram neutralizações de marginais, ou prisões, ou apreensões de armas, mas o sentimento de solidariedade, a sensibilidade para com o outro também faz parte da missão policial militar. Exatamente, que Deus nos coloque sempre, coloque sempre no seu caminho, no nosso caminho, um policial militar, porque esse homem, essa mulher militar, ele vai estar sempre pronto para te atender, seja qual for a sua necessidade. E nesse caso, para salvar vidas das nossas crianças, graças a Deus, merecem todas as honras e muito mais. Parabéns para toda a corporação, né? Que no nome deles aí, toda a corporação da Polícia Militar merece sim, todo o nosso respeito, nosso reconhecimento desse trabalho, viu? Parabéns, 7h26. Vamos lá.